O Temporador de Almas Desafia... Ah, vai ter que ser esse aqui. Ué? Que achado, Victor. Que achado milenar. Que achado milenar. A velha fábrica abandonada. Ah, e fábrica de novo? O que seria este ser? Por que este ser, esta criatura? Por que está habitando aquela fábrica depois de tantas histórias, depois de tantas investigações e tantos ataques a nós, a equipe do Canal Mistérios do Mundo? Por que, na madrugada, nós estamos saindo? Vou falar mais uma história. A última vez que nós estivemos lá... Ó, já deram um upgrade nos equipamentos, olha. Ó, relógio de ouro. Estão ganhando bastante ouro nas festes, hein? Olha... Tá, tá tentando imitar, sim. Ele tenta imitar. Ele é uma mistura de Gil Gomes com Zé do Cachão, sabe? Tu olha bem que tu já vai... Salve, nerd! Fábrica. Fábrica. Eu e o Jerry, inclusive... Bom, se vai ser o devorador de almas, olha, acho que esse aí... Fábrica na Floresta. Acho que esse deve ser um boss parrudo, hein? Boss de fim de jogo, Oscar. Nós fomos perseguidos. Corremos. Confesso a você. É. Ficar uma criatura vindo para cima de mim. Nós, sozinho, em um milharal, que eu te liguei por perto da noite, na madrugada, realmente não dá para ficar. Mas, nessa madrugada, nós estamos saindo. Eu, Jerry, mestre do Palheré, nós estamos... Ó, já tá com skin de ouro, ó. Tá vendo? O nosso propósito é chegar. O cara tá com o bracelete de ouro, o outro tá com toda a roupa de ouro, toda a beauty de ouro, né? Eu acho que é um boss mesmo, hein? Eu acho que é. Estão indo preparados. O Palheré costuma chamar Exu da Morte. Ou é... Exu da Morte. Ou é uma versão deluxe. Chama, este ser essa criatura. Mas quem é? Não sei. Hoje, você vai trazer um preparo especial para que possamos descobrir o segredo por trás de toda essa história. Com certeza, Timinhos. Eu estou aqui com o apreparo, que esse apreparo sempre é o tiratema. É que nem a câmara escondida, sabe? Aí, eu estou aqui com esse apreparo, que é o lítico... Apreparo, que é o lítico? Lítico. Nossa Senhora, que é um santo remédio para esses espíritos ambitivos que eu chamo Exu da Morte. Porque de trás... O Pai Nenê tá meio craqueado isso aí, hein? O apreparo é o lítico da Virgem Maria. Qual o líquido da Virgem Maria? Sai de onde esse líquido? Vamos jogar mijo de Maria, mano? Aqueles panos ali... O que que é isso? Ali, se existe ali uma grande maldade... Se existem uma grande maldade ali... Barbaridade... O cara levou no high pot... Não! Estou te falando, cara. Estou te falando... Acho que é um elixir aquilo ali, cara. Uma grande maldade... Ali existe... Ou um ser humano... Ou até mesmo um espírito... Ou uma pessoa maligna que tem um poder... Ou uma pessoa magrinha... Já quase errou o script... Ou até mesmo pelo poder de um livro... Né? Alguma coisa ali... Realmente a gente não deve confiar numa criatura daquela... É sim... Alguma coisa tem... Se vocês estiveram aí... Ele botou vocês pra correr... Hoje eu estou aqui... É... Com... Usar preparos... Que eu tenho certeza que eu não vou correr dele... Nunca correr... Não vou correr... Nunca correu... O cara falou que nós corremos... No outro... Há pouco tempo... O cara disse... Nós corremos... E eu nunca corri... Nunca vou correr dele... No próprio... Na própria quest... A gente já encontra... Né? Nos diálogos da quest... A gente já encontra coisas que... Acho que foi mal traduzido... Não sei... E vocês podem ter certeza... Do meu lado... Não corre ninguém... Vamos tentar enfrentar... E eu vou levar nesse litro aqui... Que é pra tentar... É... A gente quebrar... Algumas... Forças misteriosas que existem com ele... Algumas partes diabólicas... Algumas coisas... Etc, etc... E vamos ver... Nossa... Algumas coisas... Etc, etc... Nossa... O painel nele... Ele é o... O que é isso... O que podemos fazer... Hoje naquela localidade... E é nesse objetivo então... Que nós estamos saindo da madrugada... Cansados... Salve Silas... Acreditam cara... Bom... É só tu ver aqui... Quem acha que não... Eu já mostrei várias vezes aqui... Eu não vi... Eu nem sei como é que é os comentários... Mas já sei que tem gente acreditando... Quer ver? Vamos ver... Chegando para assistir... Mais uma história de terror... Com os três... Telebros... Telebrosos... Caçadores... De fantasmas... Do canal Mistérios do Mundo... Otímio... Pai... Bebê... E Jerry... Não... O que é isso... Rapaz... O... 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 Eles não tem nem mais o que inventar... Saudades da época que o canal era sério... Quando? Que sério rapaz... O que é isso... Nunca foi sério isso aí cara... Nossa... Eu preciso saber que hora era sério isso aí cara... Eu preciso procurar... Qual o capítulo... Qual o jogo foi esse... Ó... Ó... Grande abraço... Pai neném... Ó... Pai neném... E eu time o Carvalho... E Jerry Deus... Ó... Abençoe... Ó... Ó... Eu uso o livro rapaz... E guardo... E guardo em nome de Jesus... Tô curtindo as novelinhas das aparições... Por mais que seja... Ó... Um aqui... Um... Um que tem cérebro... Tá vendo? Mesmo sabendo que a encenação eles vão... Sim... É... Não é... É... Quantos comentários vão ver? Nossa... É tudo assim... Essas anedotas... Ó... Eu vi esse aí... Eu vi esse aí... Ô... Marcelo... Ele tem poderes... É... Na certeza que nós vamos encontrar... Uma resposta... Para todas essas nossas perguntas... E finalmente... Eliminar de uma vez por todas... Essa história... Do devorador... De almas... Há muito tempo... Eu estou lutando... Enquanto essa resposta... Vamos em viagem... Estamos na região... Da fábrica assombrada... Lugar... Onde vive... O devorador de almas... Vamos sair da mata... Nós vamos direto à fábrica... É Cassino... Realmente dá medo mesmo... Olha... Tem cada monstro nesse canal aqui... Que olha... É... Cada aparição... Meu Deus do céu... Parece um tropeço no meio da mata... É... Você está lembrado... Você está lembrado... A última vez... Que eu e Jerry estivemos aqui... Você viu o que aconteceu... Viu... Então... Assista esse vídeo... Que você vai lembrar... O Pai Nenê atrapalhando... A... A gravação do RPG... Não tem nada, Jerry... Só pneus... Meu Deus... A mesma casa de novo... Pai do céu... Vamos entrar... Vamos no mineral... Aqui não tem... Que chuparam essas casas igual aí... Olha... Não está no mapa... São máquinas... Ele deve cair parcialmente o Jerry... Vamos... Vamos... Me acompanha... Me acompanha que o Jerry está escuro... Vamos atravessar... Não... E vocês estão achando que isso aqui é... 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 É fiasco... Cara... Tem coisa que eu considero pior ainda... Isso aqui até tem aquela carinha de encenação... Aquela carinha de velhos porcos... O pior... É quando tem uns caras com cara de coquins... Que querem ser sério... Tem... Tem aqui... Tem mais para ver... Ih... Muito mais... Os caras querem ser sério... Querem ser os investigadores... Entram com arma dentro das... Ai... Que vergonha... Umas cara de coquinha assim... Que... Não, cara... Não, 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 não... Vem, vem... Ah, Cassiano... Pelo amor de Deus... Não vai a merda isso aí... Vamos atravessar... Vem, vem... Tem medo desses caras aí... Tem que dar risada... É só olhar para cara do pai Nenê... O cara já ri... Esse sapato já estava ali, Jerry? Esse sapato já estava ali? O fantasma é um pedreiro... Deixou o sapato ali... Olha... 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 Os Spooky Houses matam o pai Nenê pelo monitor, coquinho... Não tem nem chance... Sai... 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 Como é isso, rapaz? Caiu? Aqui tudo o fone, cara. Vem, vem, vem. Vem cá. Amanhã é dia de pedir filme lá na Twitch, tá? É bom já ir se inscrevendo lá. Corre. Corre pra cá. Vem, vem, vem. Sai daqui. É que era pouco dinheiro pra fazer o jogo, Cassiano. Aí eles têm que cortar as cenas importantes porque eles têm pouco desenvolvimento, né, de efeitos especiais. Caiu a antena. Caiu. É empresa Indy. Parou. Parou. Caiu as coisas. Ó a Cassiana mais perdida que azeitona em Boca de Velho e Porco. Tá modulando? Tá modulando? Essa carreira aí quebrou tudo, cara. Quebrou furo. Sorte. Não, é jogo mesmo. É uma história em RPG. Gente. Vou sair por aqui, velho. A Cassiana mais perdida que as irmãs dela procurando o pai dos filhos. Puti largado. Caramba. Sai pra ali. É. É. Salve, Sandro. Vamos lá, vai, vai. Vamos sair daqui. Ui, Sandro. Sai, ó. Ai, será. Rapaz, o cara vinha atrás da gente, rapaz. É, o cara? Não era o mal? Não era o invultado com poderes de lítico? Vamos sair daqui pra onde? Vamos ter que sair daqui, tá? Aquele era um devorador de almas? Ele come a alma de foice? Sai, vem. Suíno. Rapaz, aquela ideia... Provavelmente, Giovanni. Aquela ideia que o inscrito falou pra gente, andar perto da BR. Qualquer coisa, vocês correm pra BR. Salve, velho, Suíno. Não, não. Não, não. Portanto, o vídeo que você acabou de assistir... Ô, Sandro, lá, coitado. Aqui não é canal de games. O que que é isso, rapaz? Bah. Eu tô bem arrumado. Foi a noite em que eu e o Jerry estivemos aqui sozinhos. O mestre do Padrené não estava aqui. Mas, mesmo assim, tivemos a coragem de enfrentar a criatura. Padrené, hoje especial... Tiveram coragem quando? Estive aqui. Não foi nada agradável. Não, não, não. Pera, pera, pera um pouquinho. Quando é que eles enfrentaram agora ali e saíram tudo correndo cagados? O que que é isso? Podemos fazer pra pelo menos superar tudo aquilo que passamos. O que, Emil? Vocês estiveram aqui... Ele botou vocês pra correr. Ué? Essa fé... Esse... Essa fera? Nossa, eles não se decidem, né? Qual que é o tipo de monstro, né, cara? Essa fera maldita que você não sabe se é homem, se é gente. O que é que deixa de ser? Se é bicho, se é uma assombração. Que por trás daqueles panos se esconde de alguma coisa maldosa. Ah, uma coisa maldosa, né? Mas hoje eu vim preparado e hoje eu quero que ele bote o mestre Pai Nenê pra correr. Bom, gente, vamos ver realmente... É, eu concordo. Aquela foi nesse panção aí, essa build é forte, hein? Eu quero ver se eu atrago, eu tenho que atrair esse espírito desse chefador, que eu quero ver se eu pego, porque pra mim ele é... Ah, vai ser fácil o Pai Nenê summonar ele, porque o Pai Nenê tem quase que duas almas, né? Então ele vai conseguir, né? É, Pai Nenê, você sempre insiste em dizer que é o axil da morte. Pelo baixo orçamento já deveria estar, Vitor. O espírito da morte, ou que ele seja qualquer tipo de coisa, eu tenho que dar um basta nessa criatura. Isso, é. Pai Nenê, só que uma família foi destruída nesse lugar. Nossa, igual! Lembrando que uma criança morreu. Tem bom resultado, né? Porque o Pai Nenê tem várias vezes e ele sempre procura se defender da gente. Agora, Pai Nenê... Pai Nenê, mas tem um mistério aqui que a gente nunca resolveu, ou eu nunca questionamos. Sabe qual é? O porquê ele habita essa fábrica? O que tem por trás de tudo isso? É um mistério também. Uma vez as pessoas que ele matou, que enterrou na localidade, ou algum mistério. Quem sabe tá me ensinando algum tesouro que tem aí dentro dessa fábrica. Pronto. Pronto. Agora o Pai Nenê tá preocupado com o loot. Puta que pariu. Eles tão pensando no prêmio de matar o... Eu falei, cara. Esse episódio é o melhor. Ele tá querendo matar o Soul Eater, né? Sleeping Dogs, ô Sandro. Sabia, eles querem o prêmio da Quest. Eu sei. E aquela força parecendo algo de ferro maciço. Bom, gente, são perguntas que nós até agora não conseguimos... Quer dizer, tenho essa dúvida que é quase certeza. Ou aí... Eu tenho essa dúvida que é quase certeza. Meu... O Pai Nenê... O Pai Nenê, ele é um... É um ser assim que transcende, né? Esconde vários restos mortais que ele matou o pessoal. Ou esconde algum tesouro. É? Cair, essa... Essa... É a resposta do mestre Pai Nenê. Mas, na realidade... A fábrica está ao nosso lado. Do mesmo jeito. Eu quero que eles apareçam. Ó... Os cachorros começaram a latir. Que cachorro latir é mentiroso. Pai Nenê, então... Se ele não aparecer, temos que atraí-lo até nós. Isso, com certeza. Se ele não vier, mas de todo jeito ele tem que vir. Isso, é Vitor. Eu tenho que vê-lo de perto para contar de certo. Essas minhas dúvidas. Vamos entrar então, mais uma vez. Desta vez voltando à fábrica assombrada. Um lugar... Habitado pelo temido devrador de almas. Por aqui, tragédias já aconteceram. É sim. Meu Deus, acho que é aquele... É aquele mesmo lugar... Deixa eu tentar me lembrar. É aquele mesmo lugar que eles foram dizer que era uma fábrica... De que mesmo? Não lembro agora. De farinha? Enfrentar o berrador. Agora eu sou o Wither. Devrador de almas. Você encurralou nós aí. No meio. Ele saiu atrás da gente. Por aqui, Padrinha. Por aí não passa, não. Ô Sandro, vai assistir meus vídeos de análise lá que tu vai descobrir. Tem desses dois aí. Desse em mim, ó. O maior, Padrinha. Aqui, aqui, aqui. A prova maior, Padrinha, que você queira uma fábrica... Todo dia tem uma surpresa. Olha um óculos ali de trabalho. E observe que tá abandonado realmente há muito tempo. Olha, gente. Olha aqui, ó. Há muito tempo que isso aqui foi deixado para trás, tá vendo? É, esse item já não... Esse item já tá... Já foi usado, ele já tem... Não tem mais uso, mas... Tem item, item, não... Nem adianta lutear. Esse aí, deixa aí. Nós estamos. Vamos dar um pouco de silêncio para ver? Salve, Alexandre. Manda o pix que eu não encontro. Nossa! Aí, ô Sandro... Ô, 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 ô... Meu pai, faz o favor. Assiste aqui, reate se tu não quer. Vai assistir meu canal de... De games, cara. Todas as tuas perguntas que tu tem tá respondido lá, por favor. Tá? Estou reagindo aqui. Não vou para sanar as suas dúvidas aqui. Já tenho elas todas sanadas no meu canal. Que já fiz análise de tudo que tu imaginar. Fiz análise de dois anos de Play, de Xbox. Todos os jogos. E não sei mais. Te fuder, rapaz. Vai lá para o outro canal que esse aqui é de react. Tá? Vai. Eu não vou falar de jogo aqui, cara. Paga um react de um jogo aí que eu converso sobre os jogos, rapaz. Vagabundo. Na casa de sempre, José. Mas agora eu vou enfrentar um boss, ô José. Agora a coisa é... Tem tudo lá que tu imaginar no Mid-Breads lá. Bem gordo. Vamos na cozinha, pai, né? Na cozinha. Aqui. Tem tudo lá. Canal bem gostoso. Esse aqui é reagir a velhos porcos. Subiu. Opa! Tiro! Caralho! Tá ficando difícil, hein, cara. Eu espero que o loot seja bom, hein. Tiroteio? Forçar a barra. Mas não era um devorador de almas com foice? O que é isso, rapaz? O que é isso? Não, mas é que vocês têm que entender. Essa empresa aqui, ela é uma empresa pobre, indie. Então, ela recicla os assets. É aceitável, entendeu? Pelo menos as histórias são sempre diferentes. Então, não dá pra reclamar, entendeu? Não dá. Não dá pra reclamar. Inclusive, é tão um jogo que vocês podem ver que o Pai Nenei, ele atingiu a maestria. E se vocês verem agora os vídeos novos dele, ele tá magro. Ele atingiu a maestria e resetou o progresso. Rapaz, esse aqui é um jogo que eu tô falando. Salve, Ricardo Martins. Ô, Sandro, eu só vou responder as tuas perguntas agora com doação, tá? De mim, vem. Tá aqui. Ah, deu sinal. Deu sinal. Quase pegou em cima de mim. Aí. E aí, Pai Nenei. Pera aí. Segura aqui. Vem, com o teu negócio aqui. Chega. Chega, vem. Você não disse que é bonzão? Vem. Você guarda assombrar os meninos aí, né? Você botou pra correr, não foi? Vem botar eu agora. Chega. Ô, ô, ô. Pai garantido na build, hein? Pai Nenei. Chega. Atrai. Atrai e quebra a força dele. A gente consegue capturar. Ele fica todo... Entendeu? Paciência, né, Axel? As empresas índios trabalham muito maior que as grandes, Axel. Não aprendeu ainda, cara? Rapaz, sou um batalhão. Sempre acontece isso. O Pai Nenei tá garantido na build, hein? E sempre que a gente vem aqui... Você botou muito a coisa naquele dia. Vem botar o metalene agora. O elixir... O elixir mijo de jumento que ele tem aqui. Olha. É o lítico. O que acerta, tá aqui, ó. O que acerta a força de... 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 diabolica é isso aqui, velho. O que acerta a força de... 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 de abólica é isso aqui, velho. Suva lá em cima. Suva lá em cima. Suva lá em cima. Suva lá em cima. Suva lá em cima, Jerry. Alguma coisa aí, Jerry? Nada. Caramba, de onde vem esse barulho? Vamos lá. Que batalha complicada, hein? Vem, vem, vem. Vamos dar a volta. Vem, vem, Jerry. Vem. Aqui não passa. Mas aqui passa pra mim. Vem, Jerry. Vamos dar a volta aqui na casa. Batalha complexa. Vem, vira. Pode vir. O Boss tá usando estratégias, viu? Tá usando barulhos pra atrair eles pra armadilha. Vem, vem, cuidado, viu, Jerry? Vem, não passa não, Jerry. Tá fechado. Passa, Jerry aí. Vamos aqui pra ele, em seguida. Passa, passa, passa. Pode crer, viu, José? Meio pacote de Tang ainda. Que era o que tinha lá. Aqui, Jerry. Tem alguns objetos que não tinha antes ali, viu? Pode crer, Axel. No chão. Tem alguma coisa que não tinha antes ali. Tá vendo, Jerry? É, Ralph. Olha ali, ó. Eu quero que ele venha hoje. Vários itens, mas tudo usado. Não vale a pena. Já foi usado por outros players, já. A última vez lá que ele apareceu foi ali na frente. E agora vamos... Temos a volta. Ouvimos barulhos. Trilha sonora, eles capricharam, né? Nesse... Nesse jogo aí. Vamos lá no mineral. Vamos lá no mineral, pai Nenê. Vamos lá no mineral. Vamos lá no mineral, pai Nenê. Uma coisa que você já deve ter se preocupado. Mas como assim que o câmera nunca sofre nada? Tem que entender que o pai Nenê, antes de ele começar a gravar, ele usa a magia Reflect no repórter, porque daí ele fica tranquilo pra filmar. Não pega nada. Não vê se dá pra passar lá. Vamos na frente. Não, não. Lá na frente é melhor, pai Nenê. Lá na frente é melhor, tá? É, tem que reparar, José. Não vale a pena, né? Fique de olho aí atrás de você, viu? Alguns tem que identificar ainda. Deixa aí, El. Já te pegou uma vez. Cuidado aí, tá? Cuidado. Até ir no ferreiro, o Boss ganhou já. Né? Não, nessa parte o pai Nenê não evolui mais. Olha lá. Foi pedra, alguma coisa que jogaram na gente. Nessa aí o pai Nenê já tá ouro. Sério, Brian. Joga mais essa merda, hein? Olha o repórter que se foda, olha. Olha o repórter, cara. Teve que se foder sozinho, olha. Olha o cara sozinho, cara. O cara filmando, hein? Acho que o repórter é o player mais level aí. Tem uma velha que é curandeira. Ela é o mago branco da equipe, mas ela mal aparece. É só quando o Boss é muito difícil e ele tem que ter uma pessoa pra ir curando enquanto eles vão lutando, sabe? É a Sueli e o Makuga, sei lá. Bom dia. Tem alguma coisa aí, Jair? Onde nós poderíamos atrair ele? Como é que nós fazeria? O que poderíamos fazer pra atrair ele? Pode, Axel. Consegue, sim. Ele já invocou um Summon. Como é que era o nome daquele Summon mesmo lá que ele virou? Só que assim, o Summon entra nele próprio, sabe? Como é que é o nome lá? O Zé Pilintra. Ele já virou o Zé Pilintra, cara. Ele pisava em Fedro e nem se machucava, rapaz. Ele já virou um Summon. Rapaz, isso aqui é um jogo completo, rapaz. A Fazenda do Mito, essa aí, só se for do Mito, José. Vou marcar um lugar. Vou jogar o lítico. Vou fazer o chamado e vamos aguardar. Pode crer, Paulo. Vamos aguardar ele aqui. Ele disse que vai atrair também esse líquido. Vai atrair ele. Vem, Jair. Acompanhe, Jair. Não, pai Nenê. É Evoker o nome da classe dele. Ele é um híbrido. Às vezes ele vira o Exu Pança Gordo também. Aí o cara é... Teve um episódio que ele deu um barrigaço pra uma porta. Meu Deus do livro, cara. Ali que eu vi que a Beauty dele levou. Pelas horas mortes, eu peço as forças... Não, não, não. Para, para, para. Deixa eu entender melhor. Pelas horas mortes? O que que é isso, rapaz? O que que ele tá fazendo ali? Tá Summonando alguma coisa, ó. Já aqui, pai. Vem, Jair. Pelas poderes que há, pelas horas mortes... Ó, vamos aprendendo, hein, galera. Eu peço as forças do além que me atraia. Tá, ele quer a força do além? Mas ele não é do bem? Ou o pai Nenê é um vilão e vai ter um plot? Ué? Essas espíritos que vivem por detrás daqueles panos. Se vivem por trás dos panos? O que que é sonista? Ou cachista? Ih, já misturou todos os jogos. Meu Deus. Já nem sei mais pra onde é que foi. Se for um Exu da morte que se compareça. Se for um ser humano com forças diabórias. O Exu... O Exu da morte que compareça se for um ser humano. Me... Como é que sobreviveram tanto assim nesse RPG, cara? Que se compareça... Nessa localidade... Que se compare... Com as lágrimas de Nossa Senhora. Com os poderes de Deus e da Virgem Maria, eu te atraio. Olha... Já vem por aí, vamos sair daqui de pé. Nossa Senhora! Vamos ficar dando a tocar então, né, Pelenê? Mijo de jumento ali, atrai rápido. Vamos ficar aqui. Vem, vem. Tá vendo? Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem agora daqui. Vem, vem. Fica aqui. Vale aí, tudo bem? Vale aí. Summonou o monstro pro combate. Fudeu. Ele é Summon. Tô falando que ele é Evoker. Ah... Ah não, cara. Aí me fudeu, né, cara? O quê? Bah... Souberam bem fazer agora o... Os caras comprados a DLC. Puta que pariu. Alguém vai comprar a DLC aí, cara? Fiquei interessado agora, cara. Ah... E a... Ag Crispin. Oh, tá!